Olá pessoal, ainda não comecei a gravar o beat, mas depois eu vou gravar pessoal Agora vou misturar uma cena aqui muito fixe Eu ouvi pessoal, em breve postarei mais vídeos de fazer beats, mano Leopits Olha a minha coluna Depois em breve vou gravar o beat, vocês vão ouvir mais tempo O beat está muito fixe, mano A sério Então vamos ver aqui, a velocidade do beat está em 90 A velocidade do beat A velocidade do beat está em 90